Segue o trecho com a R3 É mais bonito você colar, chamar as amigas no fim sem desculpa Arrumando um motivo imprevisto, empecilho e pretexto pra não seguir o trecho Ninguém vai te força a nada, faz o que quer da tua vida Patrocina uísque, droga, carne e festa com piscina Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Veio porque quis, sabia que era pau Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Ae, KR3, moral pra pirão é peru, caralho Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Veio porque quis, sabia que era pau Tá lançando mais uma danada Tá lançando mais uma danada É mais bonito você colar, chamar as amiga no fim sem desculpa Arrumando motivo, imprevisto, empecilho, pretexto pra não seguir o trecho Ninguém vai te força a nada Faz o que quer da tua vida Patrocina o uísque, droga, carne e festa com piscina Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Ae, KR3, moral pra pirão é peru, caralho Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau E ae, KR3, tá lançando mais uma danada Tá lançando mais uma danada Veio porque quis, sabia que era pau Veio porque quis, sabia que era pau Veio porque quis, sabia que era pau Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau Ae, KR3, moral pra pirão é peru, caralho Não fode, não sai de cima, ainda sai falando mal Veio porque quis, sabia que era pau